A polícia apreendeu 6 quilos de cocaína no município de Estância e quem traz mais informações sobre esse caso também é o repórter Douglas Magalhães. Moradores do bairro Alecrim, na cidade de Estância, estavam desconfiados de um movimento em uma casa. Um movimento que crescia. Muitas pessoas, carro, moto, a pé, enfim, um grande movimento nesta casa. Os moradores então passaram a investigar por conta própria para saber o que estava acontecendo ali e descobriram que era mais um ponto de venda de drogas. O caso então foi levado à polícia que passou a investigar e constatou a veracidade das informações passadas pelos moradores. E ontem realizaram uma operação. Nesta operação, a polícia prendeu um traficante com 6 quilos de cocaína, mais 94 pinos cheios da droga. O traficante disse para a polícia que comprou os 6 quilos de cocaína por 120 mil reais. Ou seja, cada quilo de cocaína custou 20 mil reais, segundo ele, em depoimento prestado à polícia, na delegacia regional de Estância, onde ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. No final da tarde de ontem, 5 de janeiro de 2022, os policiais civis da delegacia de Estância prenderam em flagrante um homem pela prática de tráfico de drogas no bairro Alecrim, município estanciano. Foram apreendidos em postos do suspeito aproximadamente 6 quilos de cocaína, balança de precisão, 94 tubos plásticos contendo cocaína pronta para comercialização, um aparelho celular e um caderno com anotações da comercialização do tráfico. O preso informou que adquiriu as drogas pelo valor de 120 mil reais. Representamos pela prisão preventiva do flagrado, que já está à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia, na qual será decidido se permanecerá preso preventivamente ou se responderá ao processo em liberdade. As investigações prosseguirão no sentido de identificar novos coautores e partícipes do narcotráfico. A Polícia Civil reitera a importância de que populares denunciam fatos criminosos. Informações sobre cometimento de delitos, localização de foragidos, podem ser prestados por meio da ferramenta Disque Denúncia 181, sendo garantido o anonimato do denunciante. Mais um ponto de venda de drogas foi desativado pela polícia na cidade de Estância. A polícia pede você desconfiar de algum movimento estranho. Ligue para o 181. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero.